A Câmara, com a presença do Conselho Otávio Lestra, convidado e convite a aceite, desde já agradecendo a presença de V. Exª, a coordenação de plenário para as medidas de sua competência. A Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira, Maria Cleide Costa Bezerra, no exercício da presidência, reunidas com os senhores conselheiros. Conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. Conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abril. O Ministério Público de Contas se representou, representado pelo Procurador Gustavo Henrique Alfonso Santos. Havendo o número para deliberar, a Excelentíssima Senhora Presidente em exercício, declarou em nome de Deus a aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora deste cliente. Passou-se para a ordem do Instituto Alberto Pires Alves de Abril. Cinco processos relacionados à comunicação e três processos relacionados à representação de luta. Aprovados dos acórdos 909 a 916. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. Sete processos que tratam de representação. Aprovados dos acórdos 917 a 923. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. Três processos relacionados a contratos. Aprovadas as resoluções 267 a 269. E dez processos relacionados a aposentadorias. Aprovados dos acórdos 924 a 933. Não havendo processos a relatar, a excelentíssima senhora conselheira presidente e exercício fez votos de gratidão e boas festas por se tratar da última sessão do ano de 2022. O que foi ratificado pelos demais conselheiros substitutos e pelo representante do Ministério Público de Compas. A excelentíssima senhora conselheira presidente e exercício encerrou a sessão em nome de Deus. Convocando-os para a próxima no horário regimental. Tendo em vista que essa é a última sessão do ano de 2022 da primeira Câmara. Feita a leitura do que ficou consignado naquela sessão, conforme a ata. A ata está em discussão e votação. Não havendo, colherei os votos de vossas excelências. Como votaria a conselheira Renata? De acordo. Como votaria a conselheira Ravelessa? Eu também estou de acordo. A aprovado. A conselheira plenária ainda para os milhas de sua competência. A ata da primeira sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniu os senhores conselheiros. Conselheira Rosa Maria Ribeiro da Buquerque, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e o senhor conselheiro do Instituto Alberto Pires Alves de Abril. O Ministério Público e Contas esteve presente e representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente, declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, momento em que fora solicitado pela coordenação do plenário, a dispensa da leitura em razão de problemas administrativos relativos à mudança de exercício, o que foi concedido pela presidência com a anuência dos demais presentes, sendo consignada a leitura da referida ata na próxima sessão. Na hora do expediente, a presidência ressaltou a impossibilidade de haver a ordem do dia pelos mesmos citados problemas de adequação às mudanças trazidas pela nova legislação. Assim, não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação. Como votaria, conselha Renata? De acordo. Como votaria, conselha Otávio Lessa? De acordo, presidente. Também aprovada. Na coordenação. É, encerrado essa primeira parte. Antes de adentrarmos na ordem do dia, está franqueada a palavra na vossa excelência. Eu queria aproveitar o ensejo, foi lembrado ontem, na sessão plenária, e eu queria destacar hoje, não poderia deixar de lembrar, não poderia esquecer, o dia das meninas. Não que todos os dias não sejam os seus dias, mas especialmente hoje, não poderia esquecer. Ai, se esquecesse de lembrar, ainda mais sendo minoria. Hoje, uma pequena exceção, que os meninos estão em minoria, mas exceção, sempre somos da minoria. Então, desejando, em nome da conselha Renata, a todas as meninas do tribunal, saúde, dando os meus parabéns e, como eu já afirmei, sendo repetitivo, longa vida a todas. E está franqueada a palavra, excelência, por favor, me ajudem. Eu só quero me associar às palavras suas de hoje, às de ontem, do presidente Fernando, e associar tudo. Eu acho que é um dia... Já tive que rezar a minha missa em casa, porque lá só tem mulher e o negócio tem que já chegar cedo, já fazer minha parte. Mas eu acho importante lembrar, só reivindico o dia do homem também, que tem que ser lembrado, que o homem também está nessa parte. Mas o homem está esquecido, está vendo, Renata? Como o homem ficará esquecido, ficou com uma dereza. Mas agora, sem brincadeira, eu acho que é importante, eu acho que essa ascensão que está tendo cada vez mais as mulheres, ela é importante. mostra que a sociedade nossa está evoluindo. A gente fica triste quando a gente vê a cultura de alguns países ainda, que é uma coisa tão absurda na nossa cabeça, que a gente não consegue nem raciocinar como é que aquelas mulheres conseguem viver daquela forma que tem em alguns países. Então, a gente vê aqui, eu acho que a gente, nosso país é privilegiado em termos de, lógico que, de evolução. Lógico que a cultura de um povo, a cultura de uma nação, ela não muda do dia para a noite, ela é um processo, né? E esse processo, ele está acontecendo pelas gerações, normalmente, né? Gente que tem, eu tive a minha geração, já tenho 67 anos, você fica olhando a que eu vivi e a que eu vivo hoje, né? E eu tenho os pontos positivos, tenho os pontos negativos, mas o importante é que a gente evolui. E essa evolução, ela está se dando em paralelo com uma loucura da tecnologia, que aí começa a embaralhar tanto a cabeça das pessoas, de um modo geral, sem ser homem ou mulher, qualquer um, ela embaraça mesmo, porque a tecnologia está botando a gente num processo de, hoje a gente não acredita nem nas notícias mais, porque é tudo fake news, você fica aquela loucura, né? Você fica vivendo um processo de você auto avaliar aquele assunto, aquele tema que está sendo desenvolvido e você criar a sua própria, seu próprio entendimento, porque é isso que a tecnologia deu, é isso que a tecnologia está trazendo em termos de evolução e de cultura social, mas tem um ponto positivo com relação à ciência, né? A gente hoje, coisas que você morria com a facilidade, hoje você chega muito mais à longevidade do que antigamente. Acho que nós todos estamos de parabéns, acho que as mulheres, a parte fundamental, ela é traduzida na realidade. é verdade, você mexe em tudo, mas mexa na mãe de alguém, não é verdade, o pai é um cara, deixa ele falar, ele se vira e dá o jeito, mas é verdade, então a mãe é tudo para todos nós e obviamente é a mulher, todas vocês estão de parabéns e que seja muito feliz hoje e que a gente possa cada dia mais evoluir, evoluir nesse processo de entendimento. Obrigado, presidente. Nossa senhora, se continuar a falar com a palavra do doutor Gustavo, já queria incubi-lo, pedir uma gentileza, que vossa excelência... Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor presidente, como pai de três filhas, como marido e como filho, então eu sou muito indicado a... Dependente. É, eu queria felicitar todas as mulheres que trabalham no controle externo do estado de Alagoas. Obrigada. Já foram brilhantes, faço menos as fortes palavras. Gostaria de estender as felicitações, agradecer as homenagens e estender a todas as mulheres do Tribunal de Contas de Alagoas. Assim seja, então viva. Excelência, adentrando a pauta do dia, eu já concedo a palavra, o senhor Renata, para a sua relatoria de hoje. Senhor presidente, não há processo pautado na sessão de hoje. Perfeitamente. Assim sendo, com a palavra do conselheiro Alberto, para a sua relatoria. Senhor presidente, venho relatar inicialmente o processo de número 6320 de 2015 e seu processo apenso, o 87-56 de 2015. A unidade responsável é a antiga Casal, onde o responsável, o ex-gestor, o senhor Will do Clésio Falcão de Alencar e o atual gestor, o Luiz Cavalcante Peixoto Neto. Trata-se de processo originário pelo FUNContas, com vista à aplicação de sanção pecuniária ao gestor da Companhia de Abastecimento e Anímen de Água, o senhor Will do Clésio Falcão de Alencar. Devido à não observância do prazo legal do envio a esta Corte, a sexta remessa do CICAP, 2014, que corresponde às obrigações referidas aos meses de novembro e dezembro do citado ano, 2014, descumprindo as normas desta Corte. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, o referido de gestor foi devido a notificada através do ofício 1093 de 2015, com contas, em 1 de junho de 2015, para que a observância da defesa contraditória apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de cinco dias. O gestor apresentou sua defesa barra manifestação, alegando, em síntese, que não houve olação, uma vez que, sem o seu entendimento, não teria obrigatório fazer o uso do CICAP, através do informativo do TCE, pois trazia orientação no sentido de que o informativo número 3, porque trazia orientação no sentido de que as unidades autônomas da administração direta, bem como as entidades da administração indireta, continuarão enviando seus balancetes mensais individuais em meio ao papel, ao Tribunal de Contas e não eletrônico. Segundo a marcha processual, o Ministério Público, por meio do seu procurador de contas, Pedro Barbosa Neto, exarou o parecer 3875-2022, reconhecendo a prescrição da prensa punitiva nos termos do artigo 1º da Lei 9873-929. É o relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo, que a gente leva. Senhor presidente, o Ministério Público, reitero o parecer ofertado nos autos e opinamos pela incidência da prescrição. Senhor presidente, como o parque de contas já muito bem colocou, e eu verifiquei de fato isso ocorreu no processo, a prescrição, no caso, intercorrente. E, sendo assim, eu vou direto para a conclusão, para vossas excelências, e proponho que vossas excelências decidam, no sentido de julgar a extinção do processo 6320-2015 e, consequentemente, seu apenso, o processo 8756-2015 do FUNCONDAS, com análise de mérito, arquivando com base na prescrição, inclusive reconhecendo a suma número 1 desta corte. Encaminhar o FUNCONDAS para dar cumprimento, da ciência, por cobre da decisão, ao senhor Ildo Cléz Falcão de Alencar, da ciência também ao atual gestor, o senhor Luiz Cavalcante Peixoto Neto, e a publicidade, o presidente da corte, se assim, vossas excelências acatarem para o fim de direito. É como eu proponho a vossas excelências. Em discussão e votação, como votaria a conselheira Renata. De acordo também, senhor presidente. Como votaria a conselheira Lessa. Também estou de acordo, ainda mais com a normatização atual desta corte de contas. Aprovado. Excelência. Senhor presidente, dando continuidade, passo a relatar também o processo 2703-2010. Trata-se de uma comunicação do Ministério da Educação, através do seu Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Trata-se de ofício 2001-2010, aí tem umas siglas, né, finalmente do FNDE, do MEC, remitido pela Cotação Geral de Operações do Fundeb, em que informa saldo remanescente em contas correntes para a montação de recursos extintos do Fundeb. Fora exarada a comunicação pelos, então, auditores Ana Raquel Ribeiro, Sampaio e Anselmo Roberto de Albeida. Veja como é antigo, viu? Sim. Vossa Excelência era auditor ainda. Eita. Com o processo antigo, em 2010, solicitando a notificação dos gestores para... Doutor Roberto, por gentileza, eu, senhor auditor, talvez estivesse impedido de funcionar nesses autos. Assim, eu seria obrigado a... Mais um conselho dessa? A passar a presidência, a conselha da Renata, para que você possa relatar e eu não participar da votação, gostaria de pedir a gentileza de Vossa Excelência, refazer o ato desde o início. Então, eu passo a presidência, a conselheira Renata, para que, nesses autos, colhe a manifestação do conselheiro Alberto e, aí, promova o colhimento também dos votos dos demais participantes. Nesse caso, Excelência, haveria a convocação do conselheiro Alberto para a composição do coro e, na verdade, ele aqui não elaboraria uma proposta, mas, assim, o próprio voto. Eu faço essas observações para que, com algo inusitado e também, como eu não tinha o controle que tinha funcionado nos autos, também fui pego de surpresa. Então, assim, está a presidência, a conselheira Renata. Excelência. Então, assim, está a presidência, a conselheira Renata. Bom, dando sequência, solicito, então, a continuidade da relatoria. Senhor conselheiro. Aproveitando, parabéns e obrigado pelo Dia da Mulher, que está sendo presidido por a conselheira Novello. Obrigada. Bom, trata-se do processo de 2703, 2010, de uma comunicação do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, barra MEC, Ministério da Educação. Então, o Fundo Nacional de Educação para a Educação meteu um ofício chamado, um ofício número 2001-210, no sentido de que, informa que havia um salto remanescente em contas correntes para uma orientação de recursos distintos fundestes. Foi realizada a comunicação pelos, então, auditores Ana Raquel Ribeiro Sampaio e o Anselmo Roberto de Brito, então auditor, naquela época, solicitando a notificação dos gestores para manifestação, de outra maneira como eles estão procedendo com recursos financeiros, que, eventualmente, sobrem ao final do exercício a que pertencem. Em 7 de novembro de 2012, o Cabinete dos Auditores zerou o parecer, 8 de novembro de 2012, da lava da, então, auditora Ana Raquel Ribeiro Sampaio, concluindo por, assim, considerando as ponderações feitas acima e considerando ainda o baixo valor do saldo restando das contas, assuma pelo parecer de, o Tribunal de Contas, encaminho e orientação, responsável pela gestão de respectivas contas, no sentido de que aplique a totalidade do valor depósito na conta do FUNDEF, no objeto vinculado ao mesmo, ou seja, com despesa na manutenção, desenvolvimento do ensino fundamental, de acordo com o disposto no artigo 70, inciso 1 a 8, da lei 9.394, 96, em vigor à época, observando, em cada caso, a parcela mínima de 60% a ser destinada à remuneração do magistério. Também emite recomendação, no mesmo sentido, que, no todo, o valor de acordo destinado ao atual FUNDEF seja aplicado nas ações correspondentes. Envie comunicação ao MEC, caso inteiro necessário, com as providências tomadas por este acordo. Após, a gestora de mineradores, o Negrão, apresentou a resposta a propósito de este ministério. Na realidade, trata-se de um processo que envolve vários municípios, o Minador do Negrão, Tanque D'Arca, Arapiraca, Porto de Pedras, Maravilha, Boca da Mata, Dois Riachos, Quebrangulo, Taquarana, Coitê de Noia, Pau de Jacinto e Porto Real do Colégio. Todos no mesmo sentido. Após, a gestora do município de Minador do Negrão apresentou resposta, alegando que não tomou conhecimento do ofício. O município Taquarana apresentou ofício, apresentou resposta, alegando que ficamos sem entender os reais motivos que levaram o MEC, barra FNDE, a editar o ofício circular, pois em nenhum momento, desde a abertura até a apresentada, transitou o recurso do FUNDEF nesta conta. O entupro prefeito de Porto de Pedras apresentou o espelho da referência da conta corrente. O município de Maravilha apresentou ofício do número 132 de 2011, clarecendo que a conta mencionada no ofício está sendo utilizada pelo FUNDEF e, atualmente, não está sendo utilizada como conta FUNDEF, 60%, e não houve saldo remanescente do FUNDEF na conta mencionada. A Prefeitura de Boca da Mata informou que as informações que está já foram encaminhadas a essa corte. A conselha substituta, Ana Raquel Ribeiro Sampaio, declarou-se impedida de atuar no feito, pois já ter funcionado como auditora, encaminhando ao gabinete da Presidência. A Presidência redistribuiu o feito a esse conselheiro relator. Os votos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o despacho número 26 de 2019, justamente da lágrima do doutor Gustavo Santos. Opinamos para que os atos sejam anexados a respeito da pressão de contas do governo de cada um dos respectos municípios, para que eles possam ser valorados com a demissão do parecer prévio. O relatório, Sra. Presidente. Por favor, o parecer do Ministério Público. Sra. Presidente, Srs. Andereiros, Sra. Presidente, o Ministério Público é inteira do espaço. No entanto, com o passar dos anos, talvez tenha um palácio a percussão, mas não não faça a percussão. Então, a reação vai ser afastada, ou seja, não faça a percussão a votação e colhe o voto sobre o conselheiro e a segunda vota também. Aberta a discussão. Desculpe. Desculpe. Combinado. Desculpe. Senhora Presidente, aproveitando a manifestação do Ministério Público, eu concordo, inclusive, com ele, que tem o DAS, né, houve realmente prescrição interrecorrente nesse caso, inclusive até mais do que, na realidade, a prescrição interrecorrente primeiro, mas também a com o penal. Que o parecer técnico foi do dia 7 de 2012 e depois do despacho do Ministério Público foi em 15 de 10 de 2019, havendo, assim, a prescrição, né, e como ocorre a primeira intercorrente, assim, eu coloquei. E, diante disso, em função da limitação do quórum, eu voto no sentido que esta Câmara julga a extinção do processo 7.3.419, seis anexos, com análise de método, reconhecendo pela prescrição intercorrente na forma da súmula número 1 de 2019 desta Corte. que, caso a sua excelência, assim, eu concordo, que desde a sociedade de ciência, ele do acordo aos respectivos gestores, né, do Ministro do Negrão, do Ministro do Negrão, do Ministro do Negrão, Coitê do Noia, Paulo Jacinto, e Pôr Real do Colégio. Também seja determinado o arquivamento e, por fim, a solicidade para o fim de direito. É como é o voto, Senhora Presidente? Aberta a discussão. Pessoal, eu quero só, uma pessoa, todos esses municípios estão com relatoria, era relatoria escuro, como é que? Os municípios todos já estão na mesma relatoria, eles estão medindo o arquivamento de todos. Eu explico o que eu não posso falar. Ah, posso explicar. Eu posso explicar, senhor presidente, a realidade é que fizeram um parecer conjunto com o conselheiro Anselmo, com o general de Tô, junto com o conselheiro Raquel, de todos esses municípios. Eles não tinham uma relatoria definida na época. Então, eles fizeram um parecer conjunto que foi apenas um ofício apenas do MEC, FNDE, que representou todos esses municípios. Então, o parecer deles foi em relação a todos os municípios, apesar de não haver essa diferença, porque para eles, na época, não tinha a discriminação das relatorias. Entendeu? Sim, mas esses processos não foram subdivididos. Não. Para todos aí. Isso. Perfeito. Eu estou de acordo, presidente. É que o que, como a gente tem uma... Dificilmente, você tem uma relatoria sem o município, que vai no lugar só. Já que a gente vai tomar uma decisão, era precaução que fosse comunicado a todos os municípios. Se tivesse outros relatores, seriam outros conselheiros que teriam que comunicar. Mas se está dentro de um processo só, que está na relatoria dos auditores, na época da auditoria, então eu estou de acordo. E que seja, obviamente, encaminhado a todos. como voto a conselheira Anselmo? Conselheiro Otávio? De acordo. Aprovado. de acordo, também. Nesse caso, aprovado. pode ser, sim. Será um prazer. o processo de previdência do município de Quebrangulo. Senhor presidente, então, continuando a relatoria, passo agora a relatar o processo de número 14 de 2019. Está sendo fundo de previdência do município de Quebrangulo. E a pessoa, o interessado, o senhor José José Givaldo Pereira auxílio pensão por morte. Traz o processo administrativo de número 15.301 de 2013, em atendimento dos preceitos constitucionais ilegais, foi submetido para essa saudestra cor de contas para o respectivo registro do auxílio pensão por morte. O referido auxílio foi concedido em razão do requerimento do senhor José José Givaldo Pereira da Silva, na qualidade de viúvo de Cecília Maria Soares da Silva, falecida em atividade como servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Educação do município de Quebrangulo. Os autos avaluíram a própria geral do município de Quebrangulo, que opinou pelo deferimento do pleito, devendo o processo encaminhar à administração para o cálculo dos proventos a serem percebidos. Foi exerado pelo prefeito Manuel Costa Tenório e José Maia de Albuquerque a portaria de número 460, de 2013, datada de 1 de agosto de 2013, que é concedido ao senhor Givaldo Pereira da Silva portador da sala de identidade número 461-3003 emitido pela Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco. A pensão por morto em virtude do falecimento de sua esposa Cecília Maria Soares da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupando o cargo de auxiliar de serviço administrativo educacional, falecida em 21 de junho de 2013, conforme o processo administrativo de número de número 12501-2003. Salento-se que o refeio do ato foi publicado no dia 3 de 12 de 2018, no Diário oficial dos municípios do Estado de Alagoas. A diretoria de movimentação pessoal exarou o despacho solicitando ao órgão de origem objetivando-se na pendência documental. O município de Quebrangulo exarou o ofício sete nove apresentando demonstrativa de pagamento do mês antes do óbito da servidora. Adnópolis exarou o relator técnico final atestando a conformidade do processo sujeito do registro do ato tal qual como for sujeito no despacho de Móveis 5361. Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que concluiu pelo registro do ato. É o relator, senhora presidente. Eu gostaria de solicitar o parecer do Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público o senhor presidente requer o parecer atacado nos autos e afinal pelo registro do retorno do ato. Passo ao voto do relator. Senhora presidente, como é um processo de baixa complexidade, todos os trancos foram obedecidos e dessa forma neste caso eu não voto. Eu proponho que vocês, excelências, decidam ordenar o registro do respectivo benefício de auxílio e pensão por morte ao senhor José Givaldo Pereira da Silva. Também, cidad de ciência ao Fundo Municipal de Previdência do Quebrangulo, determinar a devolução do processo administrativo original ao respectivo fundo de previdência e publicar a decisão para fim de direito. É como eu proponho a vossas excelências, senhora conselheira, senhores conselheiros. aberta a discussão. Como voto o conselheiro Anselmo? Estou de acordo com a proposta apresentada do conselheiro Alberto, excelência. Acabadavelmente. Conselheiro Otávio? De acordo com a proposta. De acordo com a proposta. Conselho está aprovada. Senhora conselheira, só que eu estou me lembrando que eu estou tratando tudo desde a mulher, eu vejo aqui o nosso modelinho que nós colocamos sempre a senhora, a senhora, a senhora, porque sempre tem só viúvas. Nesse caso, é um viúvo. Entendeu? Então, quer dizer, até isso tem mudado a realidade. A mulher, quando assumiu também o trabalho fora de casa, assumiu a sexualidade, também assumiu as consequências e que lhe disse, doenças coronárias, infartos, em tudo. Então, até o modelinho ainda não se adaptou à nossa realidade. É sempre para viúva e não para piúva. Mas, enfim, obrigado, senhora Presidente, encerrada a minha relação. consideração. e não para piúva. isso é um problema para a minha matéria de entrar e dos postos e dos postos e dos postos. Os estudantes estão todos e dos dados do pessoal Porém, há bastante uma maneira de diferenças da água. E lembrarmos do processo de uma linha, que é uma coisa que eu acho muito, então, é muito, 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 muito e muito, 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 muito. E, na verdade, lembrem-se de dois meses, de três meses, de três meses, de uma geração de que os membros não devem estar. Há de novo, eles poderiam proporcionar uma palha espiritual. Não tem tanta gente, inclusive, é também um livro que vem do organismo real, que são de aula, de aula, de aula, de aula, de aula. E, na verdade, o que é uma geração de cálculo de aula, não poderia ter uma palha de modo tão forte que justificasse a diálogo, de forma de pauta do processo. E, como a publicação vai com o voto com o nome do beneficiário, eu acho que o prejuízo mesmo estaria descartado. Mas, eu faço esse destaque que, ainda assim, eles serão objeto de liberação. E, também, nos processos 15 de 2014, 94-22 de 2013, 16-427 de 2014, 11-976 de 2017, 16-496 de 2013, esses aqui estão sendo anotados, homologados, em virtude do tema, de comatória, e que são do tema 4-4-2. Porque, em uso de confé, é onde, ao longo, porque a gente tem uns 5 anos, vai entrar no processo no tribunal, mas, também, com a administrativa, a gente só escolher a normação. E, da bilhete, entre clientes, e o tempo, com a administrativa. Então, a bilhete, também, tem um momento, também, ao tema, lá, 4-4-5 do STF. Então, assim, eu falo um pouco, no sentido que, esses dados, eles sejam homologados, por obedecer a normatização, e, ou, estarem, ali, inseridos, dentro daquela dominância do tema, do tema 4-4-5 do STF. Senhora Presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público, e, por fim, pelo registro, e todos os dados relatados, pelo conselheiro, ao Sérgio Medina. Passo para a decisão, do relator. Senhora Presidente. eu, aqui, entendo que nós devemos obterar, e a minha ideia de voto, é que todos esses processos, todos eles sejam, devidamente registrados, homologados. aberta a discussão. Não havendo discussão, eu solicito a votação. Conselheiro Otávio. Aprovado. Senhora Presidente, não tem mais nenhum processo para hoje, eu já quero estar dentro da nossa, nossa ata de julgamento, parabenizar, pela posição dos trabalhos, no dia de hoje. Sei que, tanto terem surpresas, como também, fui o Mardigo, que você disse que saiu, muito bem. Parabéns. Muito obrigada, foi um prazer presidir, pela primeira vez, a Câmara, a segunda Câmara, e, é sempre um aprendizado, e uma discussão, muito importante, em função do, das pautas, para o Estado e para os municípios. Muito obrigada, e declaro encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado.